Eu estou aqui com o Fábio Melles, estudante de Engenharia Ambiental. Ele foi o criador do projeto da Horta, o familiar orgânico da PUC-Rio. O projeto é uma dente TCC, que ainda não acabou, só vai terminar no final do ano. Já está com a minha data. Fala um pouco desse projeto que você teve da ideia. Cara, esse projeto começou com uma parceria CCE, MIMA, minha e do professor Luiz Felipe Guanaz, que é o coordenador da Geografia e ex-coordenador da Geografia, desculpa, coordenador do NIMA. E eu já tinha feito um projeto de Horta parecido aqui na PUC, que era o mesmo método de plantio. Eu já estava envolvido com projetos de Horta fora da universidade. E aí, como estagiário do NIMA, eu comecei a descolar essas coisas do CCE, que é onde a Horta está situada agora. Já ia fazer um teto verde, eles elaboraram um pouco mais a estrutura para eu poder aguentar a Horta. E aí a parceria se formou e acabou virando o meu projeto final de curso, porque eu tinha interesse por Horta. Quando a gente tinha feito um projeto parecido e tal, e agora a gente está testando a aplicação dele num teto. E a tese que eu estou querendo provar é que com um espaço reduzido, que ali a gente tem 20 metros quadrados, é possível alimentar uma família média brasileira a suprir as necessidades de hortaliça dessa família. Então você, com 20 metros quadrados num teto, você consegue economizar e fazer uma produção e diminuir sua pegada de um jeito impressionante. A minha ideia é conseguir provar isso. E a Horta surgiu dessa articulação. E qual é a importância de uma semana como essa para que a gente tenha mais projetos como o CCE? Pô, cara, a ideia, assim, a Semana do Meio Ambiente desse ano está muito diferente, né? A ideia dessa semana é envolver mais os alunos. Então, assim, é muito importante, porque nenhum projeto de sustentabilidade funciona dentro de uma academia que 80% são os alunos e os alunos não estão tão ligados a essa situação. Então, por mais que a articulação da faculdade tente fazer as coisas e tal, os alunos têm que estar envolvidos também, cara. E isso é a maior tentativa de hoje. Expressar o que está acontecendo para que os alunos possam se envolver cada vez mais e fazer com que o que está acontecendo funcione mesmo, né? Posso dar o exemplo da reciclagem. Não adianta nada você trocar as lixeiras se ninguém joga o lixo no lugar certo. Então, eu acho que o objetivo principal dessa semana, que é o mais interessante para mim, é isso. É articular o corpo de alunos para poder fazer com que essas iniciativas sustentáveis funcionem direito dentro da faculdade, né? Você acha que a PUC hoje dá muito incentivo para que o aluno tenha esses projetos? Sim, cara. Eu estagio, quer dizer, pelo menos para mim, é impressionante você conhecer, mas eu estagio no Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente. A ideia é exatamente transformar a faculdade num local mais sustentável. E assim, a PUC com a agenda ambiental, sendo a faculdade de Iosita que é e com o foco como reitor que a gente tem hoje em dia, que é um biólogo, né? Então, assim, eu acho que a faculdade está muito ligada a isso e depende mais mesmo, acho, que são dos alunos mesmo terem realmente a iniciativa e a proatividade de fazer acontecer, né? Eu acho que a faculdade dá bastante suporte para isso. Pelo menos para mim tem dado bastante. Você se sente hoje como uma inspiração? Pô, tomara, cara. Tomara. Eu quero ver. Eu vou fazer, estou fazendo a graduação agora, pretendo fazer mestrado e doutorado nesse mesmo tema, para poder evoluir mais ainda e criar um laboratório de testes mesmo, para esse, voltado para esse lado de produção agrícola. Tá bom, que ele já manda um recado. Cara, eu acho que assim, a gente precisa se envolver cada vez mais nessa questão de sustentabilidade e realmente é o que eu estou falando, assim, né? Por mais que a instituição tente, eu acho que só funciona mesmo se os alunos realmente entrarem nessa também, porque senão a gente representa mais, sei lá, 80, 90% da faculdade. Tem professores, tem decanos, mas a gente representa a maioria, então a gente tem que entrar na minuta também, né? Obrigado, Paulo. Nada, valeu.